E a gente vai ver como foi a primeira missa do dia aqui em Palmas. A quaresma tem início hoje e termina no Domingo de Ramos, uma semana antes da Páscoa. Nesse ciclo existe três momentos dos fiéis da Igreja Católica, que começa na preparação, seguido da celebração e o prolongamento. Durante 40 dias, os fiéis relembram a importância da morte e renascimento de Cristo. E nesse período, realmente, as pessoas, posterior ao Carnaval, agora vão retornando à Igreja, se penitenciando e preparando melhor para viver a Páscoa de Cristo, que vamos celebrar depois da Semana Santa. Para os católicos, a quaresma é um momento de reflexão e conexão espiritual. É quando lembramos que Jesus passou pelo deserto e sofreu tentações na caminhada. É um tempo que os fiéis se chegam ainda mais na Igreja. A fim de praticar todos os momentos de celebração, começando pela Missa de Cinzas. E momentos de reflexão não faltam. Durante a celebração da Missa, as pessoas se ajoelham e fecham os olhos para buscar conexão com Deus. A Érica pratica o jejum da quaresma há mais de dez anos e aproveita essa época como uma oportunidade de fortalecer a sua relação com Deus. A reflexão do Evangelho, a oração do Santo Terço, do Santo Rosário, diariamente, tudo isso para fortalecer a nossa fé. Nós somos pequenos, mas Deus é misericordioso e Ele nos olha com amor, com compaixão, e está sempre pronta a nos perdoar. O arcebispo de Palmas, Dom Pedro Brito Guimarães, explica que a prática de abstenção é muito importante para uma renovação. É um tempo de preparação, um tempo de rever o nosso estilo de vida, nosso modo de ser, como é que nós estamos vivendo a fraternidade, o amor, a comunhão. Então é um tempo de preparação, é propedeutico para chegarmos à Páscoa com o coração menos cheio de ódio, menos cheio de pecado. Outro momento que marca o período de 40 dias é o início da campanha da fraternidade, que este ano tem como tema fraternidade e amizade social. Veja o que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia, Israel e a faixa de Gaza, só para dar dois exemplos. Mas na sua casa, na sua rua, você vê o tanto de pessoas que estão brigadas entre si. Por isso que é importante a gente conviver fraternalmente uns com os outros e a campanha da fraternidade tem essa temática para nós.